Então, essa informação não é nova, ela já veio do início de dezembro, quando foi feito o protocolo desse pedido. Ainda nem há a CPI aprovada, é um protocolo. Eu penso que as CPIs são os instrumentos legítimos do Poder Legislativo, seja a nível municipal, estadual e federal, para investigar as políticas públicas e para aclarar uma determinada questão. Então, acho legítimo. Agora, eu não sou de nenhuma ONG que receba e não recebo nenhum recurso público e também não respondo por nenhuma ONG. A ação da Pastoral de Rua é uma ação da Arquidiocese de São Paulo, que não é uma OSC, como é chamada atualmente, que é uma organização da sociedade civil, e nem uma ONG. Então, a nossa ação é uma ação pastoral, que sem recursos públicos. É uma ação da Igreja de São Paulo. Júlio, desculpa fazer uma segunda pergunta, Thales, já passo para ti. Eu até escrevi sobre isso hoje, mas na nota da própria Arquidiocese, do Vicariato da Comunicação, eles colocam um questionamento muito claro logo no começo, de supor que a implementação dessa CPI, neste momento, que é um ano eleitoral na cidade de São Paulo, teria, sugere inclusive, uma influência eleitoral. Você concorda com isso? Olha, toda CPI feita pelo Poder Legislativo, ela tem um componente político. As ações políticas estão presentes na sociedade como um todo. Então, que tenha um componente político, uma CPI, tem. Isso a gente não pode negar. E por que é feito pelo Parlamento? E o Parlamento é composto de quê? De políticos, de partidos políticos, de diferentes posições e diferentes visões. E eu sei de que, nessa questão da dependência química, existem diferentíssimas visões. Algumas até antagônicas, muitas divergentes. Então, há diferentes enfoques. E a gente vê que até hoje é um problema que continua fortemente presente e que tem um componente político muito forte. Tanto que, nas eleições deste ano, essa questão vai estar presente no discurso de todos os que forem candidatos. Todos vão falar alguma coisa sobre isso. E nós já ouvimos muitas coisas faladas sobre isso. Já vimos várias operações em relação a isso. E o problema continua lá. porque, infelizmente, a gente olha para os efeitos e não para as causas. Padre Júlio, Thales Faria, que prazer estar com o senhor. Eu queria saber do senhor. O senhor falou que não recebe dinheiro e, portanto, essa CPI não vai dar em nada. Não vai pegar o senhor com... Agora, eu queria saber se essa CPI não vai dar em nada, se o senhor não recebe dinheiro e a CPI não vai dar em nada, o senhor não acha que ela pode acabar se voltando contra os proponentes da CPI? Olha, eu não sei se não vai dar em nada. Nesse sentido, ela não foi nem instalada ainda. Então, a CPI não tem só voltada para mim, porque se sou eu só o objeto da CPI, então eu vou lá, sou ouvido, sou investigado e a CPI acaba. A CPI tem que tratar desse problema, da dependência química. E nesse problema, pelo que tem no requerimento, que não cita meu nome, mas no requerimento fala de questões ligadas à redução de danos. Então, há vários grupos que são contrários à redução de danos. Eu penso que nenhuma proposta é única, nenhuma proposta é absoluta e nenhuma proposta tem a resposta completa. Então, acho que pode aprofundar. Agora, se é uma CPI para procurar questões de determinadas pessoas, ou de um enfoque, aí, como diz, o foco é o Padre Júlio. Fica parecendo que a Cracolândia existe, porque ela é patrocinada por mim, que sou eu que patrocino. Então, eu sempre digo, ele disse hoje de manhã, se eu sou a causa da Cracolândia, é tão fácil, o dia que eu morrer, no dia seguinte a Cracolândia não existe mais. Então, é uma coisa simplista. Essa é uma questão complexa, tensa, densa, e que precisa ser vista por vários aspectos, e aspectos que envolvem, claro, há entidades, ONGs ou OSCs que recebem dinheiro público, e até do Ministério da Saúde, passando pelo município. São políticas públicas. Então, eu penso que o que a gente tem que discutir é quais são as políticas públicas. Por exemplo, temos uma rede de CAPS suficientemente adequada... ...peceno probleminha técnico com a transmissão aqui do Júlio, foi até psicodélico esse probleminha técnico, a gente já está reestabelecendo, a gente está com um convidado aqui no All News aqui da tarde, o padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, e ele estava falando exatamente sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito que deve ser aberta pela Câmara Municipal. Ah, retornou o padre Júlio. Júlio, você pode completar, você estava falando da... Você estava falando exatamente dessa questão. Você falou que, olha, se basta resolver a mentira de lá, se eu morrer, que tudo, na verdade, se resolve. Você estava falando da dificuldade de implementar soluções para a questão e a importância de investigar organizações sociais que estão diretamente relacionadas com a questão da saúde, ver se elas estão cumprindo as suas... as demandas para as quais elas foram contratadas, que uma boa CPI analisaria isso, se a saúde está sendo beneficiada, se a população está em situação de rua, se os usuários de drogas estão sendo atendidos por essas organizações ou não. É isso que você estava falando. Pode continuar, desculpa. Se há um aspecto preventivo, como é que nós temos uma rede de CAPS e de CAPS AD suficiente? Eu acho que isso que é importante a CPI enfocar. Se nós temos metodologia adequada, se a redução de danos funciona para todos, se a abstinência completa funciona para todos. Eu, desde ontem, estou tentando internação de pessoas da rua que me pedem que querem ser internadas. A gente não consegue. Não consegue vagas disponíveis, não consegue o atendimento por psiquiatras, por pessoas que atuem na questão do sofrimento mental, da saúde mental. Um dos aspectos importantes que a gente deveria de enfocar é como fazer a prevenção. Como é que nós vamos fazer a prevenção? Com uma rede de CAPS suficiente na cidade. Nós não temos. Hoje, a CPI poderia ver quantos CAPS nós temos. Qual é o horário de funcionamento? Há uma rede articulada para as pessoas que pedem tratamento, internação, seja ambulatorial ou seja de internação. Então, acho que essas questões que são sérias, que são importantes e que nós temos que levar em conta. Claro, ver se os recursos públicos da saúde estão canalizados de maneira adequada para atender a população. Júlio, o... Júlio. Pá, Vortales. Pode falar. O senhor está fazendo aí um diagnóstico correto. Eu pergunto o seguinte, o cidadão comum, ele acredita, ele olha aquela situação e pensa o seguinte, isso é insolúvel. Não tem solução. Tem solução? Qual é a solução e quem são os responsáveis? Olha, nós teríamos que olhar, por exemplo, questões muito práticas. Como é que a droga chega nesses lugares? Exatamente. Por exemplo, a área ali da luz é cercada toda ela pela polícia militar e pela guarda civil metropolitana. Ainda assim, chega. Como é que chega? Então, os problemas complexos não têm soluções simples. Esse ano que passou, quantas operações a própria imprensa, o próprio OU, cobriu? Quantas operações militares? Quantos traficantes foram presos? E continua. Quer dizer, proliferou, tem muito mais gente. Onde está? Depois, tem uma coisa que sempre eu digo, Thales, aquela área toda monitorada por câmeras. As câmeras não dão conta de perceber como é que isso está acontecendo? se você olha lá hoje, diminuiu ou aumentou? Então, acredito que a gente tem que ir nessa questão, não ficarmos nos efeitos, que a gente fica no que aparece, no aparente. Então, muda o chamado fluxo para cá, muda para lá, os comerciantes são prejudicados, há prejuízo, há lojas saqueadas. por que tudo isso acontece? E como enfrentar todas essas questões de maneira segura, firme, com o processo, com uma metodologia e com resultados. Nós precisamos e o que a população quer acreditar, se é eficaz ou não é eficaz, nos resultados. Hoje, todas as pessoas da cidade que têm parentes, filhos, irmãos, companheiras, companheiros que são dependentes químicos, sabem como é difícil lidar com essa questão, sabem como é difícil encontrar socorro para essa questão. Eu vejo em muitas áreas as famílias desesperadas. Onde eu vou achar socorro? Onde eu vou encontrar uma resposta? A pessoa dependente química, foi o que eu vivi ontem com essa moça pedindo internação, não consegue ficar oito horas numa sala de espera esperando a consulta com o psiquiatra. Quem aguenta ficar, ainda mais se é a pessoa dependente química, que está agitada, que está com uma série de problemas, ficar oito horas na sala de espera. Depois de oito horas, se conseguir ser atendida, vem a resposta não tem vaga para você. Então, eu acho que essas questões têm que ser tratadas para ter solução, porque se não tivermos os instrumentos... Eu vou dizer uma coisa para você, Thales, uma coisa que me choca muito. Eu vejo os moradores de rua que a gente consegue encaminhar para os CAPES saírem com um monte de remédios na mão que é para tomar o mês inteiro. Eles não têm relógio, eles não têm onde guardar, eles não têm acesso a água potável. Quem vai acompanhar se a medicação não for assistida, ela é ineficaz, porque o remédio acaba sendo ou vendido, ou misturado com álcool, ou trocado por drogas. Há remédios que são de interesse de pessoas dependentes. Então, não é eficaz. O gasto é alto para comprar toda essa medicação e não dá o resultado que foi previsto, porque como você pega um dependente químico e coloca na mão dele dez cartelas de remédio que têm hora certa para tomar, que têm que ter periodicidade, que têm que ter água, que têm que ter alimentação. Então, eu acho que essas questões que nós precisamos equacionar. Mas a gente estava até comentando aqui ontem, por conta de outros assuntos, que lembrando, resgatando Dom Helder Câmara, que atribuída a ele aquela frase que quando ele falava da fome, ou quando levava comida aos pobres, era chamado de santo e de cristão, mas quando ele falava da causa da fome, era chamado de comunista. Nesse exato momento em que você, talvez, é uma das maiores vítimas disso. O tempo inteiro é chamado de padre comunista, o padre comunista para lá, o padre comunista para cá, exatamente porque você está tentando atuar, aliviar o sofrimento dos que estão envolvidos naquela, toda aquela situação. Enquanto isso, é muito, esse ataque a você, você não tem essa impressão de que esses ataques a você acabam nublando exatamente a discussão sobre as causas, porque a discussão sobre as causas, como você mesmo enumerou aqui, acaba direto ou indiretamente atingindo as várias administrações municipais de São Paulo que não foram capazes de dar uma resposta. Ou seja, você não está sendo utilizado como, você não está sendo utilizado, você não está sendo linchar, não parece uma tentativa de linchar uma pessoa e todo o movimento em que você coordena na frente da pastoral para encobrir outro? É uma coisa de criminalização de determinadas ações. Agora, veja isso que você colocou. Quando nós alimentamos as pessoas, a pessoa que está alimentada, ela vai ter menos disponibilidade e menos efeito da droga. Agora, porque a pessoa é dependente química, a gente deve matá-la de fome? A gente deve deixar a pessoa, porque ela é dependente química, morrer de fome. Isso nem na lei de guerra. Até o prisioneiro de guerra tem que ser alimentado. Você não pode matar os prisioneiros de guerra de fome, de sede. Você não pode simplesmente, por ódio à drogadição, à dependência química, matar os dependentes químicos de fome. Então, alimentá-los é, muitas vezes, o instrumento que nós temos de nos aproximar dessas pessoas. Mostrar um mínimo interesse humano por essas pessoas. Quem está disposto e quer levar a quanto está 34 graus, 35 graus de temperatura, água para essas pessoas? Para aliviar o sofrimento de quem tem uma vida destroçada, uma vida emocional destroçada, que não tem paz para refletir e ainda vai ficar atormentada pela sede e pela fome. Então, eu acredito que nós temos que olhar para essas pessoas com duas visões, por isso nós temos dois olhos. Um, que seja racional, que seja mais o científico, o metodológico, técnico, mas nós não podemos perder o olhar da compaixão. Nós não podemos perder a empatia, nós não podemos imaginar que nós não possamos ter alguém da nossa família ou alguns de nós encontram pessoas das mais diferentes profissões e dos diferentes níveis sociais. Você acha que se usa Crack só lá na luz, numa cidade como São Paulo? Então, a gente não pode perder a sensibilidade, não pode perder o dom da compaixão diante do sofrimento daqueles que às vezes até nem vão saber responder a um tratamento ou alguma outra coisa, mas isso não torna lícito matá-lo de fome. Padre Júlio Lancelotti, coordenador da Pastoral do Povo de Rua de São Paulo, a gente quer agradecer muitíssimo a sua presença aqui no All News da tarde, desejar novamente um ano 2024 mais leve, mais em paz, e é claro dar a nossa solidariedade para você no meio de tudo o que está acontecendo. Obrigado, Deus abençoe e um bom ano para vocês.